Muito obrigado Sr. Deputado, Sr. Governador. Agradeço em particular à Sra. Professora as notas que nos traz, têm sido sempre relevantíssimo nestas temáticas, não especificamente apenas neste momento em que legislamos sobre a matéria, mas diria que este talvez de todos os processos legislativos que temos tido em mãos seja dos mais complexos dos tempos recentes, porque inegavelmente há uma preocupação em assegurar que a investigação criminal e a tutela de valores essenciais da comunidade, como sejam a segurança interna e externa e a própria prevenção da criminalidade, são fatores relevantes, com peso constitucional e com tutela constitucional por um lado, e aliás, e com toda a razão o Sr. Presidente dava nota, cada vez fazemos mais coisas com recurso a meios de comunicação eletrónica, portanto muito mais espaço, ou melhor, muito mais tempo passamos nesse espaço, muitas vezes muito mais tempo passamos nesse espaço sem noção dos riscos associados, muito do que se passa nesse espaço permanece eternamente no ar, na nuvem e portanto não é reversível, mas por outro lado quem também pratica ilícitos com recurso a estes meios também lá se encontra e portanto de alguma maneira o equilíbrio entre prevenir os riscos associados a quem neste espaço virtual pratica os ilícitos e quem quer ser protegido não é fácil de alcançar. Mas dizia que este é especialmente complexo porque se quisermos, vou usar aqui uma analogia do urbanismo, isto é uma azenhaga em que os muros das quintas dos lados são especialmente altos e não é líquido que a azenhaga de facto desemboque no final do caminho, num amplo prado onde podemos facilmente aplicar a lei, porque a jurisprudência do Tribunal de Justiça tem vindo a ser, enfim, pode ser lida como dando pistas, é assim que eu leio o último acórdão, que de alguma maneira procurará, não digo emendar a mão, que isso será longe demais, mas pelo menos procura enunciar os caminhos que os legisladores nacionais podem seguir para tentar superar o problema, portanto de alguma maneira vai dizendo, se for um bocadinho mais por ali, se introduzir elementos de ponderação por acolá, talvez isto seja viável, porque nas últimas vezes que conversámos, e pistolarmente é certo, mas nas últimas vezes que conversámos, olhávamos para a legislação alemã como podendo ser um desbloqueador e talvez não possamos continuar a fazê-lo da mesma forma, tranquila, uma vez que de facto o dito acórdão que tem coisas positivas nesse sentido em que traça um caminho, também por outro lado traça os caminhos que ficam fechados. As questões que eu ia colocar, de alguma maneira a senhora professora já as enunciou, no fundo, a matéria do link de crimes, em relação à qual é muito útil a nota que já dá, obviamente foi, não digo, não é por preguiça, mas é por facilitação de conjunto a remissão para a lei do cibercrime, portanto naturalmente sujeita a afinações, como muitas vezes sucede em relação a esses elementos, não é nada incontornável, longe disso. A matéria do próprio prazo de conservação, essa cada vez mais relevante, não se pronunciar tanto sobre isso, mas era importante que nos pudesse dar algumas notas e pistas sobre isto, porque na audição do Sr. Diretor da Polícia Judiciária, um dos aspectos frisados era precisamente o relevo da possibilidade da duração da conservação de alguns elementos por mais tempo ser útil, porque até é apenas na reta final do decurso deste prazo que surge a notícia, ou pelo menos que se começa a desenrolar o novelo a partir dessa informação, demonstrando que há mais informação que continua a ser necessária. Não significa isto que o prazo deva ser prolongado à de eterno e sem ressalvas, mas pelo menos a possibilidade de introduzir prorrogações devidamente fundamentadas, e eventualmente avalizar pelo juiz que esteja já, ou que tenha que ficar já, a pilotar a autorização às restrições de direitos fundamentais em presença, é um segundo aspecto. Quanto à autorização judicial, sempre foi um aspecto que, desde o início demos nota, que tinha que continuar a constar, mas, e este é o outro aspecto em relação ao qual também nos deu já algumas pistas, mas em que eu também insistia nesta questão, prende-se com os dados a tratar, ou seja, quando falamos de metadados, normalmente há um risco de, sob uma mesma designação, sob um mesmo chapéu, sob uma mesma designação, estarem a colocar-se realidades muito dispares entre si, algumas das quais já têm um tratamento jurídico adequado, algumas das quais não são suscetivas de uma revelação tão profunda de áreas da esfera da reserva e da proteção de dados pessoais, e, portanto, pode haver uma maior disponibilidade, aliás, algumas são até por suposto, para se poder navegar e para poder aceder às comunicações eletrónicas, o IP em particular, ou seja, o grau de salvaguarda do IP é seguramente distinto daquele que se prende com dados de tráfego ou com dados de geolocalização, mas era também um aspecto em relação ao qual perguntava se aquilo que está em cima da mesa se figura como adequado ou se, não digo removê-los, mas pelo menos balizar regimes jurídicos diferenciados, no fundo criar mais gavetas com requisitos diferentes, com prazos diferentes, eventualmente poderá ser um caminho. Termino dando nota de que, se o percurso e as opções forem estas, também, obviamente, teremos uma dificuldade que é tornar uma legislação muito mais complexa e muito mais difícil de percepcionar por parte dos aplicadores, sendo que os aplicadores, em qualquer caso, serão, não propriamente os cidadãos, mas quem se dedicar à investigação, portanto, que à partida contará com uma maior, está mais bem apetrechada juridicamente e, portanto, poderá fazer essa navegação. Esqueci-me uma pergunta e coloco ainda. Prende-se com a opção das bases de dados, ou seja, da não criação de uma base de dados e do recurso às bases de dados já existentes. Aquilo com o qual nos temos deparado também, quer da audição do Sr. Doutor da Polícia Judiciária, mas também quando cá esteve a ANACOM, é, de facto, a situação e das respostas que as operadoras também nos deram, é, de facto, precisamente por estarmos a usá-las para uma finalidade que não é a do seu desenho, uma vez que este não é a finalidade do seu desenho, elas também não respondem a muitas das questões a que se pretende ter resposta, porque, por vezes, dependem de consentimento para a recolha de alguns elementos, porque, por vezes, não integram, porque são criadas para a faturação, e, portanto, depende também do grau de detalhe com que a faturação é solicitada e o tempo durante o qual ela é solicitada. Portanto, há vários elementos da total dependência de uma decisão do cidadão titular daqueles dados, que pode condicionar, não digo a qualidade, mas, pelo menos, a extensão destas bases de dados. É uma matéria em relação à qual, da parte, pelo menos, do Grupo Aumentado do PS, temos menos certezas. Ou seja, quanto mais ouvimos sobre este tema e sobre esta dimensão de o que é que está nestas bases de dados que vamos passar a utilizar ao invés de criar uma base autónoma, menos chão sólido nos parece termos sobre este tema. E, portanto, se pudesse também dar-nos algumas pistas sobre isto, era também muito útil. Obrigado.